Toda essa discussão do Gás PPC, ela resultou em três grandes propostas, uma delas um projeto que foi do deputado Marcos Vicente, um substitutivo ao PL 6407 e ao PL 6102, o deputado Julio Lopes está aqui, na Comissão de Minas e Energia. Até esse é um ponto que está ainda um pouco em aberto, uma vez que o deputado Marcos Vicente não integra essa nova formação da Comissão de Minas e Energia, é um ponto que a gente está vendo como fica daqui para adiante, mas é uma expectativa de conseguir aprovar esse projeto ainda no primeiro semestre, e eu vou tentar dizer o porquê isso é importante. Também destaco a aprovação no CONFAS de uma resolução fundamental que vai permitir, foi um ajuste CINF, que vai permitir que outros agentes movimentem gás na nossa mara de transporte de gás, o que é fundamental para promover a competição na oferta de gás natural. E outro produto foi aperfeiçoamento na alocação de risco em setores elétricos e de gás natural, o que, como consequência, pode trazer aí uma redução no preço também da energia ao consumidor e às indústrias e aos consumidores, de modo geral. Pode seguir, por favor. Então, só um comentário. Eu acho que o Gás para Crescer é mais um capítulo numa história que começou em 1995, quando o Congresso aprovou uma emenda constitucional que flexibilizou o monopólio da Petrobras. Naquela ocasião, a exposição de motivos trazia que a intenção do Legislativo era que houvesse atração de investimentos privados para o setor de petróleo e gás. E isso, de lá para cá, algumas tentativas foram feitas de concretizar essa intenção. Foi feita a Lei do Petróleo, em 1997. A Lei do Petróleo conseguiu atrair investimentos privados para o setor de petróleo, mas não tanto para o setor de gás. E a visão, à época, era que as especificidades da indústria do gás, que é uma indústria de rede, elas não foram endereçadas adequadamente naquela lei. E foi feita uma Lei do Gás, em 2009. E, agora, passados nove anos da publicação da Lei do Gás, a gente faz uma nova visão sobre ela. Não houve investimento privado no setor desde então, também houve muito pouco. E, agora, a Petrobras está deixando esse mercado. A Petrobras é verticalizada de ponta a ponta na cadeia. Ela é a maior produtora, ela é praticamente a única ofertante de gás. Ela tem participação em todos os dutos de transporte, em toda a infraestrutura que vai desde o poço ao posto, digamos assim. Ela está, inclusive, em boa parte das distribuidoras. Então, no momento em que esse agente, que é praticamente o único, o príncipe, o grande responsável pela produção, movimentação do gás, o grande responsável por levar o gás desde as plataformas. Até o consumidor fala que vai sair desse mercado ou vai reduzir, reduzir sua participação nesse mercado. Isso tem que acender uma luz vermelha, não vendo para ver, está a Petrobras saindo, quem vai desempenhar esse papel. Quem, eu tenho o meu arcabouço, o meu marco, o marco legal, regulatório, ele é adequado para que outros venham e participem desse mercado. Então, esse foi o que talvez tenha motivado essa discussão célebre do gás para crescer. E a intenção que eu coloquei no gás para crescer, o slide, sem entrar em muito tecnicismo, é permitir esse encontro ali no meio, é criar um mercado de gás, é permitir o encontro entre produtores, importadores e aqueles que consomem o gás, as indústrias, os consumidores de modo geral, para que eles possam negociar, comprar e vender gás. A gente, tentando trazer um pouco mais para o nosso cotidiano, o que nos permite hoje entrar na internet e comprar um produto qualquer, um colchão, sei lá, eu falo de colchão, porque eu estou querendo comprar um colchão para mim, é que existe um modal de transporte, existe um modal logístico que permite que esse produto saia do produtor e chegue até o consumidor final. No caso do gás, como é uma indústria de rede, esse modal logístico é um modal privado, é um modal que hoje é operado pela Petrobras, que é um dos produtores. Então, a gente precisa criar mecanismos para que esse agente movimente os produtos dele e dos seus concorrentes de forma não discriminatória, de forma clara, bem uma regulação mais clara, e que favoreça a competição entre esses diversos agentes. O gás para crescer, se eu puder resumir os objetivos do gás para crescer em um só, são vários, mas se eu puder resumir em um só, o principal dele seria a competição. A gente quer promover a competição na oferta de gás natural e que, se as leis do mercado estiverem vigentes ainda, levará à queda do preço e ao benefício de toda a indústria com isso. A competição é o que a gente quer criar. Esse modelo que foi desenvolvido a muitas mãos no gás para crescer, ele não é uma inovação, a gente não está criando um modelo do nada, esse foi um modelo muito inspirado na reforma europeia e que tem na reforma do setor energético na Europa. E isso tem vários pontos positivos, entre eles a possibilidade de verificar, ter um benchmark internacional do que aconteceu e quais as melhores práticas. Pode seguir, por favor. Então, resumindo, é acesso, transparência, competição, investimento, acho que não tem ninguém que seja contra isso. Pode seguir. Então, com o sem gás para crescer, o mercado passará por grandes mudanças. Essa é uma mensagem que eu quero deixar, porque como está, não vai ficar. Hoje, todos os consumidores são cativos, eles compram gás, recebem gás em uma distribuidora de energia e que compra gás da Petrobras. O modelo geral é esse. A distribuidora quer gás, liga para a Petrobras. A Petrobras dá um jeito de entregar esse gás, ela controla toda a cadeia que tem a montante. Uma vez que a Petrobras não vai ser a única supridora mais, algumas coisas acontecem. Pode seguir, por favor. É esse o ponto que eu queria achar. Então, a Petrobras não será mais a única supridora e não atuará mais de forma verticalizada. A Petrobras desempenha um papel invisível aí na cadeia. O gás chega lá. Nunca faltou gás. As supridoras recebem o gás. Mas, para o gás chegar lá, tem uma série de coisas que precisam acontecer. E, no momento em que a Petrobras deixa de fazer sozinha essas coisas, a gente precisa organizar esse mercado para que elas continuem acontecendo e que o gás continue chegando e que não falte gás. Então, as distribuidoras e consumidores livres vão ter que negociar a compra de gás com outros supridores. Então, comprar gás não se resume mais a ligar para a Petrobras. Tem outros supridores. A Petrobras não vai suprir mais todo o mercado. E a gente precisa dar condições para que esses outros supridores cheguem ao mercado. Quanto mais eu tiver, melhor, mais competição e melhor para o mercado. Então, tem uma tendência de aumento da diferença do preço no city gate dos estados. Cada estado, o gás vai depender da capacidade da distribuidora de negociar com os supridores. Então, pode aumentar a diferença de preço. Eu imagino que isso possa trazer preocupações até para os governos, os estados, etc. A contratação de capacidade de transporte na malha de transporte de gás, na modalidade que é feita hoje, ela reduz a competitividade daqueles supridores que são mais distantes. Hoje, para você contratar o transporte de gás, você contrata cada trecho de gasoduto e cada um tem uma tarifa. Então, tem um empilhamento de tarifa. Quanto mais distante está o supridor, mais caro seria o preço do transporte. Isso não é muito enxergado hoje, porque a Petrobras é a única e ela divide esse custo que ela tem de transporte igualmente entre os diversos estados. A legislação atual dificulta a entrada de novos agentes ao mercado e limita a competição na oferta. E os distribuidores e consumidores livres deverão preocupar-se com a diversificação da oferta para garantir a segurança no abastecimento. Esses são pontos bem importantes. A Petrobras, ela é a supridora, mas ela tem um portfólio muito grande. Então, se faltar, sei lá, se a Bolívia, por acaso, tiver algum problema numa da gás, a Petrobras tem GNL, a Petrobras tem produção nacional, a Petrobras tem um portfólio muito grande que ela consegue suprir. Mas, se não for ela, alguém vai ter que se preocupar com isso. Então, os estados têm que se preocupar com essa segurança no abastecimento. Então, ficar dependendo de um único supridor com um portfólio pequeno pode ser... Então, a gente precisa também criar mecanismos para reduzir esses riscos. E é justamente isso que o Gás para Crescer fez nesse trabalho. Eu vou mostrar no próximo... Então, por que o Brasil precisa do Gás para Crescer? Então, elimina a barreira de entrada de novos supridores, permitindo maior competição e redução de preço, favorecendo o aumento da competição da indústria, da competitividade da indústria. Acho que é disso que a gente está tratando. Então, ela trata, de modo geral, uma reforma estruturante para permitir a competição e, com isso, a redução de preço. O sistema de entrada e saídas no transporte, que é uma nova modalidade de contratar o transporte, ele favorece a competição, independente da localização física na rede. Então, alguém... Eu quero comprar gás no Estado, o cara que está suprindo gás no Iapoc ou no Chuí, quando a gente tiver um mercado único, eles vão competir de forma igual, independente de onde eles estejam. Então, acaba aquele negócio de quem está mais longe fica menos competitivo. E aí você cria referências de preço nacionais, pontos virtuais de negociação, hubs de negociação, o que pode reduzir, provavelmente reduzirá a diferença de preço entre os Estados, porque você cria uma referência de preço Brasil e termina com uma preocupação, que eu imagino que seja uma preocupação dos Estados, de ter cada Estado com preço diferente e briga aí entre os Estados por conta disso. A existência de um mercado líquido traz segurança no abastecimento dos Estados, porque reduz o risco dos contratos e permite a negociação de sobras e déficits. Isso é assim, se eu tiver um mercado líquido, um mercado em que eu entre, uma internet do gás, eu vou... Isso aconteceu nos países onde essa reforma ocorreu, você entra num portal e você compra e vende gás num portal eletrônico lá, assim, onde estão todos os ofertantes de gás, onde estão todos os demandantes, eles se encontram lá e compram e vendem gás. Então, meu supridor falhou, eu vou ao mercado e eu tenho gás no mercado, eu tenho gente querendo comprar, então isso reduz o risco, reduz o risco dos contratos. Hoje as supridoras têm cláusulas de take-or-pay, que elas compram gás e elas pagam por ele consumindo ou não. E ela não tem um mercado para pegar esse gás que ela pagou e não consumiu, para ela ir lá e vender esse gás, essa sobra. Isso não existe hoje. Existe nesse modelo que está sendo proposto. Então, reduz esse risco dos contratos. A eliminação de barreiras de entrada traz incentivos ao investimento também em exploração e produção. Estou vendo aqui o Costa Milano, que representa o IBP. depois ele pode até comentar, mas existem empresas que bidaram blocos aqui, estão querendo investir em exploração e produção e estão condicionando esse investimento para a aprovação do gás para crescer, que eles enxergam essa criação do mercado como fundamental, porque não adianta ele investir montanha de dinheiro para produzir gás, se ele não conseguir enxergar como que ele vai conseguir monetizar esse gás, como que ele vai levar esse gás até o mercado, até o consumidor. Então, vamos lá.